E aí pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Marcon, Aquarismo Sereno Hoje quero falar pra vocês rapidamente de um produto Acho até que eu já mencionei ele aqui no canal Mas que eu acho de suma importância Principalmente pra quem tem aquário plantado Pra quem não tem também é importante Porque esse problema vai... Parece um bichinho aqui Esse problema vai acontecer em aquário plantado ou não plantado Mas em plantado acontece mais por motivos óbvios E eu estou falando das algas Principalmente alga nos vidros Vai acontecer? Não tem como não acontecer esse problema aí Porque o aquário de vocês vai ter excesso de nutriente Seja ele fosfato, seja ele nitrato Vai ter excesso de nutriente Não tem como não ter Seja plantado ou não, no plantado acontece mais Porque a gente precisa de substrato fértil Ou líquido e ou líquido Muitas vezes CO2, acontece às vezes o CO2 também Favorecer um pouco Bum de cianobactéria Enfim, né? De algumas algas também Então a alga é uma realidade na vida do aquário Se não tem muito pra onde fugir Também não é o fim do mundo Dá pra conviver com a alga tranquilamente A gente vai tirando o excesso A gente vai jogando poucos nutrientes Tipo de ração Por exemplo, ração floculada Ela vai favorecer com que tenha muito mais Muito mais nitrogênio dentro do aquário Muito mais fosfato dentro do aquário Então a gente joga Ah, a planta tá um pouco amarelada Ah, talvez faça nitrogênio Tá um pouquinho mais de ração floculada Ao invés das granuladas Né? Ah não, ao contrário Tá dando muita alga Retira um pouquinho a floculada Troca por alguma granulada Por um tempo Alguns tipos diferentes de granulada Que os peixes de vocês gostem Essas estratégias Mas a alga vai estar ali Dificilmente Se você não quer ter água Então você não tem aquário Basicamente é isso que vai ter Faz parte É igual a pessoa que quer ter gato Mas não quer ter o pelo do gato na casa A pessoa que quer ter um cachorro Mas não quer que o cachorro lata Não pode latir Então vocês não podem ter esse tipo de bichinho Né? Faz parte da vida Mas é claro que a gente Pode tentar educar o cão Né? A gente pode tentar Fazer com Enfim Com reforço positivo Né? A gente pode tentar educar ele pra latimento Entender o porquê que ele tá latindo Porquê que ele tá incomodando e tal Então a gente vai trabalhar Isso daí Psicologia canina Ou no caso do gato A gente pode escovar o gato A gente joga Mas não quer dizer Que o gato nunca vai ter pelo O cachorro nunca vai latir E o aquário Não quer dizer Que nunca vai ter alga Ele vai ter Mas A gente quer observar o aquário A gente quer curtir o aquário A gente quer admirar o aquário É pra isso que a gente monta o aquário Inclusive Não à toa São peixes ornamentais Porque eles ornamentam Então a gente quer que fique bonito No nosso ambiente Correto? Então Pra acabar com o problema Da alga visual Nos vidros Ao menos É que As pessoas lançam Mão de algumas estratégias E geralmente Não são muito eficientes E a principal delas É o limpador magnético Que consiste Numa esponjinha Ou às vezes até Numa Escovinha Alguma cerda Às vezes dura Às vezes arranha o vidro Inclusive E de um lado Com o imã De outro lado Do vidro Lado de fora Do aquário Obviamente Outro imã Um atrai o outro E a pessoa fica raspando Nem preciso dizer o quão ineficiente Isso é Você vai ter que ficar Raspando aquilo dali Vai ter Ele vai batendo No aquário Ele vai provocar ondas Notem Os peixes de vocês Vão ficar estressados Garanto Eu já utilizei Não estou falando Uma coisa que eu acho Que talvez De acordo com não sei quem Não Eu já utilizei Que os peixes Ficavam apavorados Eu tinha um pangácio Que ficava batendo Contra o substrato Tive a cara disso Que fazia o mesmo Tive aquela bandeira Que ficava só olhando Numa quina Desesperado Lá no fundinho Então Provoca um estresse O animal E eu não vejo motivo Para fazê-lo Se há alternativas Que são bem Bem razoáveis Estão ao alcance Da maioria E do que eu estou falando Vamos parar com o segredo Eu estou falando Do raspador De vidro Para raspar algas Do vidro E eu gostaria De recomendar Para vocês Um que eu utilizo Há quase um ano Já E esperei Passar esse tempo Para dar esse feedback Para vocês Se ele realmente Foi eficiente E ele realmente foi Foi eficiente Está sendo eficiente É uma mão na roda E eu quis aproveitar Hoje que o aquário Está Com muita alga Devido a alguns problemas Que a gente teve Com o dactilogírus Nos acaradiscos Enfim No aquário inteiro E eu quis aproveitar Antes de fazer a manutenção E mostrar para vocês O quão eficiente E o quão rápido É um raspador de vidro E fácil As pessoas às vezes Têm medo de arranhar o vidro E tal E realmente Pode acontecer Mas apenas se E se você tiver Um raspador Ruim Um produto ruim Um produto mal acabado Com uma lâmina Que masca Que realmente A angulação não é boa A qualidade não é boa Ela enferruja Oxida um pouco Com o tempo E realmente Vai arranhar o vidro De vocês E não tem volta Infelizmente Então eu quero Recomendar para vocês Um produto Que eu Utilizo E Há quase um ano E para mim Tem sido Bem sucedido Que é esse Raspador de vidro Aqui Comprado no AliExpress Ou seja Vocês vão estar pagando O melhor benefício possível 6 em 1 Aquário Cleaning Tools Além do raspador de vidro Vêm outras coisinhas Inclusive Eu vou mostrar para vocês Rapidamente aqui Né Você vem nessa caixinha Aqui Caiu uma varetinha ali E vem com vários itens Vários itens O legal é que Ele é bastante comprido 90 centímetros O cabo Então O aquário de vocês Pode ter até 90 centímetros de altura O meu tem 45 É tranquilo Se não quiser Eu não molho a mão Enfim Ele vem Com Deixa eu pegar A varetinha Que caiu De volta Ele vem com Esse cabo principal A gente destaca Ele aqui Que é o prolongador Prolongador Aqui Fica Fica preso A gente coloca Essa varetinha Que é o prolongador E a gente ajusta Quão grande Vai ficar Vamos deixar assim Vamos deixar assim E A gente fecha E pronto A gente já tem A varetinha Utiliza ela Para acoplar Os acessórios Que pode ser um Que limpa cano Por exemplo Cano Hang-On Isso aqui é interessante Limpar o cano Do seu Hang-On Filtro Esse filtro Fica pendurado Fora do aquário A gente Encaixa Muito fácil Está preso Deixa eu perder um pouco mais Aqui Está preso Você pode utilizar No Hang-On Nos canos Tem mangueira Mangueira de canister Por exemplo Fica legal Para tirar É só É só Pressionar Girar E tirar Fácil demais Vem esse Acessório De limpeza De cano E de mangueira Vem Uma rede Bem legal Essa rede Não fica pegando Nas escamas Do animal No corpo Do peixe O peixe Fica difícil De sair Aquele desespero O peixe sofrendo Com essa daqui Não acontece isso Muito bacana Ele só repousa ali Na hora de tirar Ele sai Fácil Sem estresse Mesma coisa Pressiona Gira Está aqui E comprida Quando eu quero pegar Um peixe aqui O aquário Tem um metro e vinte De comprimento E ele tem uma trava Central aqui Meio Cobrindo Então fica difícil De pegar Com a outra rede Ficava difícil Com essa daqui Eu vou só de um lado Eu vou só de um lado E vou lá Nos cantos E tal Com calma Tranquilo Anda pelo aquário Inteiro Eu vou só de um ladinho Aqui procurando Buscando Animalzinho Deixando ele cansar Para não judiar dele muito Não maltratar Muito prático Muito prático Eu realmente Não comprei Pensando na rede Mas Utilizo muito A rede Esses aqui também Para quem gosta Muito das esponjas Para limpar Os cantos Está tendo plástico Acabo que eu não utilizo Mas limpo os cantinhos Que é difícil de raspar Ela tem o formato Para limpar o cantinho Tem uma outra Que é reta Que é a mesma coisa Acoplar aqui também É a mesma coisa Essa aqui é reta Tem Uma pazinha Para quem tem aquário plantado Para quem quer mexer no substrato E tal Uma pazinha Ou retirar pedra Enfim Alguma coisa assim Também de acoplar A mesma coisa Todos de acoplar Daquela forma ali De girar E finalmente O que eu queria mostrar Para vocês Que é O raspador A lâmina Vou encaixar Aqui encaixei Vem com uma tampinha Para preservar mais Para durar mais E olha Olha aqui Praticamente um ano de uso Não sei se vão conseguir ver daí Acho que está dando para ver Nada Nada Absolutamente Nada De oxidação De ferrugem Tem as peças Para trocar Para comprar E trocar É só Desparafusar aqui Parafusinho Tira Vem inclusive Com Com a chavezinha Allen Para fazer essa manutenção Vem com a chavezinha Mas Eu realmente Nunca precisei Até agora Não precisei Na hora que ele começar A falhar Eu compro Mais ou menos Uns 20 dias Chega no Brasil E só alegria Eu queria mostrar Para vocês Para vocês terem uma ideia De quão rápido Quão fácil Que é raspar O vidro De um aquário Bora lá Mostrar para vocês É muito rápido Não vou limpar O vidro inteiro Eu vou limpar Vou fazer um risco Só Né Ele não vai ficar tão reto Porque tem a trava No meio aqui Eu vou entrar Por esse lado Vou fazer um risquinho Diagonal E vocês vão poder Comparar A diferença que dá Limpar um aquário Com o raspador A diferença é gritante Olhando daí Vocês podem perceber Que o aquário Está sujo e tal Mas vocês vão ter A dimensão Do quão sujo Do quão limpo Ele pode ficar Só com o raspador Tenha uma olhadinha Vou tirar a tampa Primeiro Vocês não estão vendo Mas tem uma tampa Ó Tampa de acrílico Colmeia Ó Ele vai até lá embaixo E eu nem abri Todo o extensor dele Ó Aqui tem pedaço De planta suja Planta morta Vou dar uma puxadinha Tá vendo Numa puxada só Nossa senhora Numa puxada só Olha isso aqui É algo hein Caramba Não vou continuar Porque agora Agora não é a hora ainda Olha a diferença Desse vidro É uma absurda A diferença Olha o Ragnar Passando ali Realmente Fica muito limpo Muito rápido Ó Todos resolveram passar Parece até que eles gostaram Parece até que eles Não estavam enxergando A gente direito E agora estão espiando Pelo buraquinho E eu acho que é isso mesmo Estou até desconfiado Que é isso daí Ó Ficou muito legal E muito rápido De fazer Realmente É rápido Prático Vale muito a pena Fica perfeito Não precisa ficar se contentando Com espuma Às vezes fica faltando alguns pedaços Não fica 100% Com raspador Não tem erro Pessoal Realmente Vale Cada centavo Aplicado nele Olha Bora TPA Troca d'água E tal Mas essa parte de raspar Dá pra fazer tranquilamente E sendo detalhista Dá pra fazer em 10 minutos Sendo detalhista Agora se você estiver na correria E quiser fazer rápido Vocês viram aqui Esse risco aqui Quantos segundos que eu fiz? 5 segundos? Eu acho que se eu quisesse Eu posso estar corrido E limpava esse vidro inteiro Aqui em 1 minuto Sem muito cuidado O certo seria pegar um papel toalha Limpar a lâmina Pra não voltar algo Mas se eu quisesse Vamos rápido Limparia muito rápido Talvez se a pessoa Se você quiser limpar Raspar todos os dias Você nem precisa Usar o papel toalha Pra limpar a lâmina A cada raspada Pode ir todos os dias Vai lá Tá, 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 tá Dois minutinhos Raspou os vidros inteiros Não precisou Limpar a lâmina Nem nada E o vidro vai estar sempre Perfeito, bonito Fácil Sem estresse Muito legal, né? Não se preocupe Realmente não risca o vidro Não tenha esse problema A pressão que a gente faz É muito pouca E a limpeza É imediata Não precisa ficar raspando E aí agita o substrato E estressa os animais No caso da esponja, né? Espuma Ou do filtro também magnético Perdão Do limpador magnético Esqueçam isso, pessoal Por favor Pelo bem dos peixes de vocês E pelo bem mental de vocês também Tenham um aquário limpo Com o vidro limpinho Sem precisar desse Problemão todo aí Que é os limpadores magnéticos Que tem escova Ou os limpadores com esponjinha e tal Pra detalhes Arremates finais Até Vá lá Ter esses esponjos Inclusive nesse kit vem Pra arremate Porque não dá pra Claro que a gente não vai passar A mâmina no silicone E aí nos cantinhos Acaba que fica faltando Então quem for muito Perfeccionista Eu também não me importo Muito com isso Mas quem for Tem aí a solução Com as esponjinhas Em geral Dá pra limpar o vídeo inteiro Em questão de minutos Beleza, pessoal? Vou deixar o link Na descrição Pra vocês aqui Quem tiver interesse De onde eu comprei Pra vocês não caírem Nenhuma roubada aí E qualquer dúvida Pode deixar nos comentários Que eu respondo Com o maior prazer Um grande abraço Até o próximo vídeo Um grande abraço 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 Um grande abraço